Boa tarde pessoas, alunos, em geral, mais um vídeo aqui no canal Atório da Vida, sou eu, Kai. O vídeo de hoje é, como eu falei, aluno já, é um debate complementar, é um DC. E a aula número 10. Essa aula não era pra ser a aula 10. Ela era pra ter sido feita antes. Só que como a gente tá em aulas online, essa aula é inviabilizada porque ela não serve pra ser online. Literalmente, vou explicar o porquê que ela não serve pra ser online. Ela é uma aula cooperativa. Ela funciona do seguinte modo. Na aula anterior a gente trabalhou o enredo. Entender o que é enredo, como é que funciona, como é que se aplica, como é que se desenvolve, como é que se constrói, se constitui, tanto no sentido teórico, quanto no sentido analítico, de planejamento, e tanto no sentido prático, de você conseguir pôr a mão na massa e dar a vida ao enredo. E eu queria trabalhar uma coisa chamada opinião com os alunos, pra eles tentarem libertar-se das opiniões. E como é que funciona libertar-se das opiniões? É libertar-se de si mesmo, é libertar-se da sua própria escrita, é libertar-se do controle sobre a escrita. Então, pra você ter uma purificação de si mesmo, sabe, é purificar a sua própria moral no sentido de... Quando você vai escrever, você escreve o que você quer escrever, o que você sente, e a perspectiva desse cenário, ou da história, ou do conto, ou da estrutura, acaba refletindo em muito. Enfim, geralmente a gente cria aquilo que a gente quer criar, e tem vezes que o cenário, ele ganha da gente, e literalmente ele toma as rédeas, e quando ele toma as rédeas, ele vai pra um percurso completamente que ele comanda. Então ele começa a comandar a história, em vez do autor comandar a história, muitas vezes os personagens, o cenário ganha a vida própria, e começa a ganhar uma espécie de autossuficiência, independência, e o escritor vira uma ferramenta na história. E ele começa a escrever aquilo que o cenário dita pra ele escrever. E normalmente, escritores tentam controlar a história, eu sou um desses, eu acabo fazendo contos aforismáticos, ou contos mais alegóricos, porque eu tenho uma tendência a não largar as rédeas. E um exercício pra você largar as rédeas, esse é um exercício pra largar as rédeas, pra você seguir o fluxo, pra você se tornar refém do seu próprio texto. Essa é a pegada, se torne refém do próprio texto, deixa o texto ter vida própria. Essa aula é escrita coletiva. Você só consegue ter um texto que tenha vida própria se você escrever coletivamente. E eu vou explicar como é que funciona isso. Eu fiz parte de um blog, quando eu era bem novo, tinha 18, 17 anos, e eu aprendi isso aí já muito cedo, que é escrever coletivamente. A gente pegava assim, uma pessoa, começava um parágrafo. Tinha um certo bom senso pra você ter um limite de expressão, um limite de linhas. Tipo, 10 linhas, ou alguma coisa desse nível, você começa a história. Ah, tralala, eu vou falar de um jogador de futebol. Aí você narra o nome dele, a família dele, onde ele está, se ele está treinando ou jogando um jogo, o que ele está sentindo. Aí você para a narrativa. Você para, você faz um parágrafo e para. E qual a pegada? Pra você se desprender da narrativa, uma outra pessoa, e essa é a pegada do blog que eu participei, que durou uns 6 meses, não sei quanto tempo durou, a outra pessoa começa de onde você parou, e ela tem que seguir a narrativa. Ela tem que entender o personagem, compreender a situação, pegar os elementos que já foram construídos e continuar de onde parou. Ou seja, ele literalmente é uma escrita de várias mãos, entendeu? E você não pode dominar a narrativa porque a narrativa não é sua, a narrativa é do pessoal que pegou de onde parou. Então você chega lá, a pessoa falou que ele estava jogando bola, ele estava no campeonato ali, no jogo ímpar, e você vai lá e fala o que aconteceu, se ele machucou o tornozelo, se ele agrediu alguém, se ele xingou o juiz, se ele fez um gol, depende do próximo escritor. Aí esse escritor escreve 10 linhas e passa para o próximo de novo. E esse próximo vai pegar os dois parágrafos, as duas escritas, e vai fazer a sua perspectiva seguindo as regras, seguindo a estrutura do texto que estava sendo feita anteriormente, e novamente vai dar vida pela sua perspectiva, a terceira mão escrevendo o texto, entendeu? Esse tipo de exercício é impossível de se fazer individualmente, entendeu? E essa é a graça. E essa terceira pessoa, e depois de um tempo, se você estiver escrevendo, cinco pessoas escrevendo o texto, por exemplo, participando, aí passou os cinco, volta para o primeiro. E o primeiro vai ter que reelaborar a sua narrativa de acordo com aqueles quatro posteriores que escreveram o texto, que foram dando vida ao texto. E esse é um conto que acaba uma hora. Vou passar aqui no plano de fundo, na tela de fundo, o site onde eu trabalhei isso. Esse site aqui é de um colega chamado Sérgio Cajado, é um senhor já, um artista plástico, deve ter uns 60, 50 e poucos anos, e eu não converso muito com ele, ele é simplesmente um contato do Facebook. Mas esse blog dele aqui, Times Fugit, foi onde a gente fez essa escrita coletiva. E esses textos aqui, eles são textos coletivos. Eu vou explicar o que deu certo e o que deu errado no blog e na escrita coletiva aqui. Mas era isso, né? Então você pegava, você tem essas regras aqui, você lia o último comentário, entendia o que foi dito e ia fazer a sequência. Literalmente você era livre para fazer tudo de acordo com a sua imaginação. e o texto se moldava nesse caos de várias mãos, de várias perspectivas, entendendo a linguagem anterior e dando sequência para a sua própria linguagem. Tem muitos textos aqui, foi um blog que durou um bom tempo, não sei se todos esses foram textos coletivos, mas vocês podem ver aqui que ele é de 2010, 2009, e pelo menos 50 textos coletivos teve. Ou seja, esse aqui é o Cajado, né? O Sérgio Cajado, no caso. E aí temos tudo isso, né? De entender, né? Tive várias pessoas que participaram, esse blog morreu, mas ele não foi desativado, né? Ele ainda está aqui ativo. Tem muito texto aqui, vocês podem pegar, eu recomendo, eu vou deixar linkado embaixo, que vocês vejam os textos aqui, leiam esses textos, entendam o que é uma escrita coletiva. E o exercício dessa semana, e é um exercício complicado, já que não temos uma classe sala de aula, é que vocês peguem, eu vou pôr um parágrafo obrigatório aqui, junto da descrição do vídeo, e vocês dão sequência a esse parágrafo, e terminam a história. É simples assim, vocês já têm um ponto de partida, eu vou dar um ponto de partida, eu vou pegar um trecho de um conto meu, ou alguma coisa assim, vou colar na descrição do vídeo, e quando eu for fazer exercício também no Google Classroom, eu vou dar esse trecho, e vou pedir que vocês continuem de onde ele para. E esse é o exercício dessa aula. Mas, explicando aqui, eu não vou parar de coisar, acho que vocês podem visitar esse blog, curtir bem os textos dele, se vocês quiserem, tem muitos textos extremamente engraçados, extremamente interessantes. Eu vou falar o que deu errado nisso. O que deu errado é que as pessoas que continuavam o texto, elas não seguiam o escritor anterior. Elas queriam forçar o texto para a opinião delas. Tipo, eu, por exemplo, fiz umas ideias, eu comecei alguns textos lá, por exemplo, que eu me lembro, era de um soldado numa trincheira. Ele era um... ele fazia a comunicação, ele era um mensageiro. As pessoas não gostavam de guerra, não gostavam de sangue, não gostavam da situação, e queria distorcer a história. E ficava surreal, porque o cara estava numa situação onde você não podia fazer nada, não podia. E o que que? As pessoas estavam querendo debater a moral ali e distorcer completamente o cenário. Eu falei, quando eu voltei para escrever, eu joguei o cara na... na minha narrativa, eu joguei o cara para fora da trincheira. Ele foi baleado e morreu. Porque as pessoas não respeitavam, elas não queriam que a situação fluísse de acordo com o que ela deveria fluir. O que era estranho, porque ficava todo um texto segmentado e totalmente paradoxal, onde a pessoa ignorava completamente e tentava mudar completamente o rumo da história por um outro ângulo que não tinha nada a ver com a história original. Se um cara começar falando que a pessoa está envenenada, que está com as tripas para fora, uma coisa pesada, você tem que continuar isso. Faz parte da regra do texto. Você não pode dizer que uma pessoa que está com as tripas para fora no próximo parágrafo, que você é o dono do próximo parágrafo, você é a pessoa responsável por escrevê-lo, você não pode falar que o cara está bem, está andando na rua, entendeu? De boa, com as tripas para fora. Porque não faz sentido. Então, as pessoas nesse blog ficaram irritados e queriam comandar o texto e dar a moral deles. E esse é o ponto, como eu falei, eles estavam indo na contramão do que eu disse aqui, que a ideia é você se desprender do texto e não se apegar ao texto. Eles estavam indo na contramão. E na contramão é criar regras, é ignorar o que o texto está pondo, literalmente. Eles estavam ignorando o que o texto estava pondo e escrevendo o que bem entendiam. E o texto ficava uma quimera bizarra, que não fazia sentido nenhum. E fica estranho, entendeu? Por isso que o blog morreu, aliás. Exatamente por isso. Por causa desse tipo de conflito, que as pessoas não conseguiam cooperar e coexistir. Elas queriam comandar e ser a dona da verdade, ou ser a dona da direção do texto. A ideia é largar a mão, a ideia é você sincronizar, a ideia é você se desprender de si mesmo, entendeu? A ideia é você desprender do seu ego. E mesmo que o texto fale de pedofilia, de estupro, você continua o texto. e tenta o máximo possível e aí é versatilidade. É você se adaptar e tentar seguir o mesmo estilo, o mesmo modo de o texto expressar, a mesma temática, o mesmo estilo, a mesma expressividade, o mesmo clima do texto. Tentar usar o mesmo tom, entendeu? É muito complicado fazer isso pensando na prática. Mas é você literalmente entrar no personagem, entrar no autor, o autor universal, como se todos fossem o mesmo autor e você não tivesse uma diferença de identidade, uma fronteira entre eu, você e os outros que estão escrevendo. Isso é escrever coletivamente. Isso é muito difícil, eu não consegui achar ninguém mais que quis fazer isso comigo. Eu sempre procurei por 10 anos pessoas para escrever coletivamente e ninguém quer, ninguém quer. Ninguém consegue se desprender de si mesmo, ninguém consegue... é muito difícil para as pessoas escreverem coletivamente e pensarem em uma coisa sem as rédeas, sem o controle das rédeas. E isso é uma coisa que eu sempre tentei fazer e eu quero praticar de novo, só que eu não acho ninguém para praticar. Isso é uma agonia minha, é uma coisa minha. Mas eu quero que vocês tentem, literalmente, se desprender das rédeas e se adaptar e tentar seguir a linguagem. Eu sei que para alunos de 12, 13 anos isso é difícil porque exige uma certa maturidade, uma certa técnica, um certo domínio da linguagem, um certo domínio da expressividade, do visão de mundo. Vocês têm liberdade para direcionar o texto. O ponto é vocês manterem uma certa coesão e coerência, entendeu? Se o negócio tiver coesão e coerência, está tudo bem. Vocês podem mudar, tipo, um cara que está dentro do prédio, ele pode pular da janela, não tem problema nenhum. Se você quiser que ele pule da janela, você faz. E se um outro escritor, nessa cena, o cara caindo da janela falar, ele foi amparado por um super-herói, não tem problema nenhum, entendeu? Um cara voando, salvou ele, está tudo bem. Se tiver coerente, tiver um fluxo de narrativa que faça sentido, está tudo bem. Porque aí a graça do negócio fica caótico, fica caótico, fica bagunçado, fica bagunçado. Mas se tiver coerente e funcionando, a narrativa estiver viva, não tiver coisas paranormais, sem explicação narrativa, ou seja, se você não escrever. Por exemplo, o cara não pode estar em São Paulo e na cena seguinte estar na China sem um fluxo narrativo. Agora, se você escrever um fluxo narrativo e explicar como ele foi parar na China, essa é a ideia. Essa é a ideia. Está tudo bem ele ir para a China, não tem problema nenhum. Ele pode, mas você tem que explicar como o teleporte funcionou, ou como ele pegou o avião, ou como ele descobriu que ele estava no corpo de um paulista, mas a alma dele era de um chinês. Entendeu? Olha o bizarro. Ele estava dormindo, ele desencarnou na China, porque ele tem uma doença ali, sei lá, dá um nome para a doença, e acabou dando uma possessão no corpo do paulista, e vivendo como paulista com um certo controle sobre a realidade e vivendo uma dualidade de corpo e mente. Entendeu? É muito interessante. Isso é só para dar o floreio do negócio. Mas o exercício vai ser, eu não decidi ainda qual trecho eu vou pôr, leiam na descrição do vídeo, ou, por exemplo, eu não estou pôndo uma tela aqui para dizer qual trecho vai ser, eu vou decidir ainda, ou no exercício e continuem esse trecho e terminem. Eu vou dar um trecho que dê para terminar. Então eu começo a história e você termina a história. Isso é escrita coletiva. E esse é o exercício da semana e essa é a prática da semana que eu queria fazer em sala de aula. Eu queria que todos os alunos pegassem uma folha, escrevessem um parágrafo e passassem para outro e ele continuava e fazia assim. Se tivesse 40 alunos, teria 40 textos. Entendeu? 40 textos com 40 pessoas escrevendo, passando uma folha para outra. Essa era a ideia original. É uma ideia extremamente divertida que eu quero pôr em sala de aula quando der um dia. Mas agora não dá porque, enfim, também pandemia e a aula são só online. E esse exercício é muito legal. Eu acho que deu para entender, acho que eu não vou me estender mais. Essa é a aula 10 de escrita cooperativa. Eu não lembro qual o nome do título da aula, mas eu vou pôr depois. É escrita coletiva. E é isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem e até o vídeo da aula 11. Que eu não sei ainda qual vai ser, que eu estou bolando ainda. Mas essa aula 10 é legal. Se vocês quiserem escrever comigo e terem essa proposta de escrita coletiva, eu estou totalmente aberto, cara. Eu adoro esse negócio de escrita coletiva. Como eu falei, eu estou há anos tentando procurar pessoas que queiram escrever coletivamente. Tanto é que eu tenho o canal do Discord lá e eu queria fazer isso lá, mas ninguém quer. Ninguém se predispôs. As pessoas são apáticas, faciência. mas se alguém quiser algum dia, por favor, vamos lá. Eu quero. Escrita coletiva é muito legal e eu me divirto pra caramba fazendo isso. Falou, pessoas. Até mais.